Bom dia, bom dia! Meus amores, já cheguei aqui no aeroporto daqui a pouco em marco. E ai, eu só tenho a agradecer a cada seis. Se não, a Lini sempre torce por mim. Vamos lá! Dias, que tá embarcando agora pra Tailândia. Maira, manda um beijo pro pessoal do Miss Brasil On Board, que torce por você. Olá, meus amores. Miss Brasil On Board, muito obrigada pelo carinho e pelo apoio de todos. Vamos continuar aí na torcida agora, rebracendo o Miss Universo e vamos lá que vai dar certo, se Deus quiser. Beijos! Muito obrigado, Maira. Boa sorte pra você. A gente tá na torcida e vai acompanhar em detalhes todo o seu desempenho lá na Tailândia, tá? Muito obrigado! Muito obrigada, de coração! Tchau, tchau! E agora eu já vou embarcar, meus amores. Já tô aqui com meus tipos de internet desde Sinfoyu. Inclusive, quero agradecer a eles por terem me presenteado, pra ficar aí conectado o tempo todo e deixar vocês informados também. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Pra contar pra vocês que hoje já fiz prova de biquíni. Cheguei, cheguei, cheguei. Minha coleguinha de quarto, amo. E agora estamos indo almoçar, nossa chaperona Paula e junto com Portugal e Angola. E com que nós vamos, minha gente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Brasil, bom dia, Angola. Nós estamos abençoadas com mais um dia para arrasar. Sim, agora nós vamos tomar café porque o dia vai ser longo e é... Brangola! Bom dia, boa tarde. E aí, vai. E aí, vai. E aí meu povo Então, hoje eu estou com a tarde livre Já terminei tudo Todas as provas de roupa E agora nós estamos aqui descansando Eu não tô lá Eu não tô lá Eu não tô lá Com alguém que me ama Com alguém que me ama Com alguém que ama